Evocação de Alba Canízares do Nascimento Ouço-lhe a voz, eu te amo, o meu amor é grande como um abismo, é um mar fremente, a imensidade, a luz, o céu fugente, um turbilhão de estrelas, meu amor é grande como Deus, onipotente, inflamarei neste incontido ardor tua vida e sentirás o meu fervor numa carícia eterna e onipresente. Ouço-lhe a voz vibrante da paixão como se fosse um canto da amplidão e é relembrado o seu amor que eu fito, a face estrelejante do infinito, divina imagem da felicidade que ela deixou para a maior saudade.